Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Tentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeito a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Aplausos Aplausos Aplausos